E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E hoje a gente vai começar com um Dunk Low bem legal, que é o Dunk Low Coreia. Há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora a data, mas sabe quem vai lembrar essa data? O Igor, o nosso editor. Ele vai lembrar essa data porque ele vai ter a ajuda do nosso amigo Google. Um tempo atrás saiu o Jordan 3 Coreia, que é muito legal, que só saiu na Coreia. Agora a gente vai ter um Dunk Low Coreia. O Dunk Low não está confirmado ainda que ele vai ser lançado só na Coreia. Então existe uma pequena chance, existe um mundo onde vai ser um lançamento global. Vamos torcer para que seja um lançamento global, porque ele é bem legal, ficou bem bonito. Mas, sendo sincero, eu acho, eu acho que vai ser um lançamento regional. Então com certeza a gente vai ficar de fora, né? Porque, infelizmente, nesse momento a gente não está morando na Coreia. Então a gente vai ficar distante do lançamento do Dunk Low Coreia. E a colaboração entre New Balance e Casablanca ainda não terminou. E mais uma CW na silhueta do 327 está a caminho. E essa ficou muito bonita. Na minha opinião, de todas as CWs aí que saíram da colaboração do 327 com a Casablanca, essa é a melhor de todas. Eu achei bem bonito, achei bem legal. A última veio para o Brasil, né? Se eu não me engano, ainda está disponível. Em algumas lojas da New Balance, pelo que eu me lembro, lá no JK, no shopping JK, em São Paulo, ainda tem o New Balance 327 com a Casablanca. E essa próxima CW está muito em breve de ser lançada. Ela não ganhou uma data ainda de lançamento, mas os rumores aí indicam que serão nos próximos meses. Talvez ainda em maio. E como a outra veio, é capaz que essa venha também. E vale muito a pena ir atrás, porque é uma colaboração muito bonita, né? A silhueta é bem legal, o 327 é uma silhueta muito bonita. E essa CW, né? Da colaboração ficou incrível. Então, tomara que venha também para o Brasil essa colaboração. E uma silhueta que fez muito sucesso da New Balance, que é o 550, que inclusive veio algumas CWs aqui para o Brasil, ganhou mais uma CW. Ainda não está confirmada no Brasil, mas eu acredito que também venha. Que é a Black & White. Cabedal todo branco, alguns detalhes em preto. Essa silhueta é muito legal. Ela ficou mais popularizada, vamos dizer assim, pela colaboração com a Emiliondor, né? Todo mundo conheceu a silhueta ali pela colaboração com a Emiliondor. Os próprios GRs que vieram aqui para o Brasil fizeram muito sucesso. É sim uma silhueta muito interessante. E essa CW está muito bonita. Ela está prevista para ser lançada agora, dia 7 de maio. Acredito eu, aí é um puro palpite que deva sim vir para o Brasil, né? Porque como as outras vieram, essa também deve vir. Agora a gente já não sabe se vai vir na data mundial ou pode vir um pouco depois. Mas acredito que venha e é uma silhueta e uma CW. Essa silhueta da New Balance é muito interessante. Eu gosto demais. Acho muito bonita e é uma silhueta muito versátil. E quando eu disse no último vídeo que era bom se preparar porque maio vai ser uma loucura dos lançamentos, eu falei sério. 11 de maio, Lebron 8, Low, Miami Knights. Uma das CWs mais icônicas aí da linha Lebron está de volta e ela será lançada agora dia 11 de maio. Ela é muito provável, mas muito provável que venha para o Brasil. Muito provável também que seja lançada na data mundial. Então é bom ficar ligado que dia 11 de maio é a data mundial do lançamento. Então fica ligado aí porque nos próximos dias deve ter confirmação do lançamento por aqui. E também em maio, acho que essa sim é a CW mais icônica de Lebron, que é o Lebron 8 South Beach, também confirmado para maio, mas ele ainda não recebeu uma data de lançamento e ele está confirmado aqui para o Brasil. O Lebron 8 South Beach vem sim para o Brasil. Então se você é fã de Lebron, se você gosta dessa CW, se prepara porque está confirmado aqui no Brasil. Uma das duas eu vou tentar pegar. Ou o Low ou o South Beach, né? Ou o Miami Knights ou o South Beach. Eu vou tentar pegar porque essas CWs são incríveis, são muito legais. Eu gosto um pouquinho mais do Lebron 8 Low. Eu acho que ele é um pouquinho mais versátil ali para usar, mas as duas são incríveis, são muito legais. Então a versão Low do Miami Knights, dia 11 de maio, muito provável que chegue aqui no Brasil também. E o South Beach vai ser lançado em maio, vai ser lançado no Brasil, porém ele ainda não tem uma data exata para o lançamento. E essa semana surgiu uma foto de um Jordan 1 muito bonito, programado só para setembro, 11 de setembro, que é o Jordan 1 Multicolor. Eu não sou um grande fã, assim, de Jordan 1 com muitas cores, né? Esses muito coloridos, assim, eu não gosto tanto. Mas esse eu achei a combinação de cores bem legal, porque esse cremezinho com azul combinou bastante, né? Ficou bem interessante, eu gostei muito. Achei bem legal. E dia 11 de setembro, está longe ainda, é a data de lançamento. E agora a gente precisa esperar para ver se vem ou não para o Brasil. Mas é muito provável que venha, porque não é nenhuma edição mega limitada, mega especial. É uma CW comum, né? Provavelmente GR. Então é muito provável que venha aqui para o Brasil essa CW que ficou bem interessante. E outro Jordan 1, que a gente já falou por aqui, ganhou uma data de lançamento, dia 15 de maio, agora esse mês, que é o Jordan 1 Shadow, o 2.0. Jordan 1 Shadow é uma CW OG, né? Que foi lançada lá em 85. E agora a versão 2.0 será lançado. Eu não gostei muito. Para ser sincero, eu não gostei muito, não. Eu gosto muito do Shadow, eu acho uma CW incrível, mas essa 2.0 eu confesso que não me agradou muito, mas eu tenho certeza que vai agradar muitas pessoas. Até porque é uma combinação de cores bem fácil de usar, né? Cinza com preto. Não tem muito erro. E ela está confirmada agora para o dia 15 de maio. Muito provável também que apareça aqui no Brasil. E agora, dia 7 de maio, lá fora nos Estados Unidos e Europa, a gente vai ter um reestoque de um pack, que é do Ultra Boost 1.0, inspiradas em cores do ZX. Se eu não me engano, a gente já falou desse pack por aqui. Tem muita CW legal, principalmente aquela azulzinha ali, eu acho muito, muito bonita. E aí, como é um reestoque, quem sabe a gente não dá uma sorte e vem para cá também. Eu gosto tanto do Ultra Boost 1.0, eu acho uma silhueta tão legal, uma silhueta tão bonita. O tricô do 1.0 é incrível. E essas CWs estão muito legais. Eu acho que eles acertaram demais nesse pack. Tomara que venha para o Brasil. O reestoque nos Estados Unidos e na Europa vai acontecer agora, dia 7 de maio. Então, quem sabe ali no dia 7 também não aparece aqui no Brasil, ou um pouco depois. A gente precisa torcer, porque confirmado no Brasil não está. Mas sonhar não custa nada, né? Vai que. É o famoso vai que. Vai que aparece por aqui. Se aparecer por aqui, é uma boa oportunidade para pegar, porque é um pack realmente muito legal. Pelo menos uma CW, vale a pena você ir atrás. E aí... Pô, a gente tem falado do Cain West, né? A gente tem conversado aqui, falando, pô, o Cain West está ouvindo a gente, está colocando mais cores, está inovando. Mas daí parece que ele... Não sei. Pô, não sei. Vai ser lançado... Ainda não tem uma data de lançamento, mas o YV350 Monocinder. E é esse daqui. Pô, aí não dá, né? É legal, é legal. É um 350 Triple Black. Faz muito sucesso. Muita gente gosta dessa combinação de cores. Eu gosto da combinação de cores. Mas, pô, já saiu, né? Convenhamos aqui. Entre a gente aqui. A gente é brother. Pô, essa CW já saiu. Sabe qual é a diferença? É que a Stripe ali, a faixinha lateral, agora ela é transparente. Pô, aí não dá. Aí me ajuda, né? Porque quantos Triple Black já saíram, gente? Tem o Bread, tem o Cinder, tem o... Sei lá, mano. Tem um bilhão já de Triple Black. Pô, não dá. Não dá. Sabe o que me pega um pouco? É que você fala assim, ah, vai ser mais um re-estoque do Cinder, né? Que é o Triple Black. Beleza. Re-estoque. Manda bala. Agora ele lança uma nova CW, sendo que é uma CW que meio que já existe. Aí não dá. Aí fica duro defender. Aí é duro demais defender. E sabe o que fica mais duro ainda de defender? Saiu imagens agora oficiais do EZ-352... Ô, 52. EZ-350 V2 Light. Que é aquele que no sol vai... A faixa vai aparecer enquanto não pegar raio V vai ser todo liso. Mas esse aí também já saiu. Essa CW aí já saiu uma muito parecida. Uma muito parecida. Nem vou saber o nome, porque os nomes também dos EZ me ajudam, né? Meu Deus do céu. Mas essa CW aí, vocês que acompanham mais, vocês que gostam da linha 350, vocês sabem que essa CW já saiu. Com outro nome e sem a tecnologia do raio V. Ah, mas tem a tecnologia do raio. Beleza. Mas é muito parecida. Muito parecida. Pô, poderia ser essa cor bater o raio V e virar verde. Sei lá. Dá pra fazer, sabe? Não é que eu tô inventando uma parada que não existe. Dá pra fazer. Aí fica duro defender. Fica duro demais. Eu tenho defendido em todos os últimos vídeos. Mas daí chega agora, pô, eu vou falar o quê? Eu vou mentir agora? Falar, pô, inovação. Não é, né? Me ajuda aí, Ken West. Vamos voltar naquele outro ritmo lá. E dia 14 de maio, teremos mais um PI do Question. Dessa vez, do Question Low. Recentemente, inclusive, saiu aqui no Brasil o PI do Colby, né? Do Question Mid, branquinho, com detalhes em amarelo. E agora a gente vai ter o Question Low. O PI do Rajon Rondo. Do cabedal todo branco, com verde. Tá muito bonito esse. Tá muito, muito, muito bonito. Dia 14 de maio é a data de lançamento. Mas eu acredito que esse não deva vir pro Brasil. Se vier, vai me surpreender bastante. Porque é uma CW muito aleatória, assim, né? Muito específica. É do Rajon Rondo. Não é um cara que faz tanto sucesso, assim, no Brasil. O do Colby, ok. É o Colby, né? Mas esse do Rajon Rondo, eu acho que é mais difícil vir. Apesar de que, vou ser bem sincero, achei até mais bonito do que o do Colby, tá? Eu gostei muito desse branco com verde. Achei muito, muito legal. Eu sou do torcedor do Lakers, mas as cores do Boston Celtics são demais. Eu gostei muito. E a data é agora. 14 de maio. Então, a gente precisa esperar aí. Vamos torcer pra que venha. A Ribok tem trazido várias CWs aí de Question e tal. Então, vamos torcer. Eu gostei bastante, mas eu acho que essa vai ser difícil de vir. E aí, é o seguinte. E a gente sabe que as marcas fazem o quê? Elas lançam as colaborações, né? Que é o tênis que todo mundo quer, é o tênis mais desejado. Pouquíssimas unidades, né? Mega limitado. E depois ela faz o quê? Ela lança alguns tênis bem parecidos com as colabs e num formato mais GR, assim, né? Com quantidades bem maiores de pares pra maioria das pessoas conseguirem pegar o seu par e aí, sim, a marca fazer dinheiro. Mas, olha esse Jordan 4 aqui. Me diz, me diz que esse não é o Jordan 4 com off-white. É igual, pô. Tô achando ruim? Não, eu tô achando maravilhoso, porque eu não peguei o Jordan 4 com off-white. Sabe o que eu achei ruim? É que ele, assim como o Jordan 4 off-white, ele é feminino. E aí, quando é feminino, existe um grande risco de não existir o meu tamanho. Aí é a tristeza. O Jordan 4 com off-white existe o meu tamanho. Eles fizeram até o 14 feminino, que é tipo 12,5 masculino. Então, a minha torcida é que esse, o Shiner, Shimer, né? Jordan 4, Shimer, Shimer, enfim, também, né? Pouco importa. Saia igual o Jordan 4, com uma numeração feminina. Não tem problema ser feminino, mas até o 300 feminino, porque daí eu consigo pegar, porque tá muito, mas muito bonita essa CW. Essa CW tá incrível. Tá muito, muito legal. Obviamente, ela é muito parecida com o Jordan 4 off-white, mas eu não tô nem aí. Eu quero demais. Se sair no meu tamanho, com certeza eu vou atrás. E ela tá programada só pro dia 3 de setembro. Então, ainda tem bastante tempo. E é certeza que a gente vai falar outras vezes sobre essa CW por aqui. E agora, falando de Brasil, os lançamentos que vão ocorrer aqui no Brasil nos próximos dias. Dia 7, agora, sexta-feira, no site da Archwalk, Dunk Low Easter. Uma CW muito, muito bonita. Exclusiva feminina, infelizmente, porque não tem o meu tamanho, mas é uma CW muito, muito legal. Exclusiva esse lançamento, né? Acho que ele já saiu no site da Nilek também. Mas esse é o lançamento do dia 7. Exclusivo do site da Archwalk. Aí, no dia 8, lançamento do Easy 500 em flame. CW bem coloridona, laranja, azul, um pouquinho de cinza. Achei bonita. Eu gostei. Eu gosto muito do Easy 500. Eu acho uma silhueta muito legal. Na minha opinião, é o Easy mais confortável de todos. Bate 350, bate 700, bate todos. Na minha opinião, pro meu formato de pé, Easy 500 é o mais confortável de todos. Achei muito bonita mesmo, mas eu queria ver fotos do tênis mesmo, né? Não essas fotos num fundo todo branco, tá? No pé de alguém. Eu queria ver pessoalmente, pra ver se é tudo isso mesmo. Eu achei legal, achei bem interessante. Confirmado no site da Adidas, muito provável que outras lojas também devam receber esse modelo. Também pro dia 8, aí tem um pequeno detalhe. Pode ser no dia 8 ou pode ser no dia 10. Alguns lugares, claro que será no dia 8 e outros lugares, claro que vai ser no dia 10. Então, como não existe uma confirmação oficial da marca, não dá pra cravar. Mas dia 8, entre o dia 8 e o dia 10, Dunk Low Stingwater. Mais uma CW de um Dunk Low. Eu gostei da CW, mas eu não gostei da execução. Eu achei que, aquele mini sushi ali, eu acho que ficou meio estranho. A língua também, meio transparente, eu não gostei muito. Mas com certeza, vai fazer muito sucesso. Tá confirmado aqui no Brasil, mas ainda não tem a certeza absoluta se será no dia 8 ou no dia 10. E deve vender em todas as skate shops, as mais famosas aí. Costumam receber Dunk Low, é muito provável que também recebam essa colaboração. Também no dia 8, mais um Dunk muito legal e o Dunk High, aquele Dunk Hawaii. Eu já falei sobre ele aqui, é o Dunk do 4,20, né, desse ano. Mas ele tá saindo em maio aqui no Brasil, porque Brasil é o Brasil. Muito legal, ele tem uma camada por cima, né, você pode tirar essa camada azul, que tem alguns desenhos em laranja por baixo. Tá incrível, infelizmente não deve vir o meu tamanho, então nem vou tentar, nem vou passar essa raiva. Eu não sou um grande fã de Dunk High, mas esse eu gostei bastante. Se tivesse meu size, eu tentaria. confirmado já dia 8 no site da Nike e muito provável que skate shops também recebam esse modelo. E aí para o dia 15, teremos o lançamento do Presto aqui no Brasil. É Presto, muito tempo que a gente não fala de Presto, né, eu não lembro a última vez que a gente falou do Presto, que é o Crinson Sire Red. CW todo coloridona ali, né, o cabedal todo colorido, meio que um arco-íris. Muito bonito, achei interessante. Dia 15, o Presto é muito confortável, viu? Para quem está procurando aí um tênis extremamente confortável, o Presto é um tênis desse, é um tênis muito, muito confortável, programado, confirmado para o dia 15 no site da Nike. Aí também no dia 15, lançamento no site da Nike, Jordan Hyper Royal, que já saiu, mas aí a gente teremos agora a versão infantil, dia 15 no site da Nike, e dia 15 aí no site da Adidas, o ZX do Molls, do Simpsons. Eu, particularmente, achei esse mais bonito do que o do Krusty, que é o palhaço lá. O do Moll, achei mais legal, achei mais bonito, achei mais interessante, achei bem bonito mesmo e ele já está confirmado lá no site da Adidas para o dia 15, muito provável que outras lojas também recebam esse modelo. Então, já se programa aí que para os próximos dias, até para a próxima semana, já tem muito lançamento legal e até o final do mês teremos ainda mais. Então, quero saber de vocês, qual que é o modelo que você mais gostou, qual que é o lançamento que você mais está ansioso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, a gente se vê semana que vem. Valeu! E é nóis!